Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui hoje com o Cerato 2012 Fazendo o que? Troca de amortecedores Os amortecedores do carro estavam com uma baixa eficiência Estava com um barulhinho na suspensão na parte superior, nos coxins Então vai ser substituído o amortecedor O que estava era um cofap, turbo gás Estava com um pouco de empeno na haste E um pouco de deficiência também na parte de amortecimento Estamos aqui hoje mais para fazer o que? Mostrar para vocês como é a troca desse amortecedor Não é complicado, tá? Comum, dois parafusos na manga de eixo Tira a bieleta, solta os acessórios Sem mistério nenhum São três parafusos de fixação 14mm lá em cima Sem nada de mais, está bem tranquilo O único detalhe que tem é aqui Vou mostrar para vocês agora Na íntegra, vamos assim dizer Então pessoal, tive que atender o motoboy aqui Então eu pausei o vídeo Esse aqui é o rolamento Esse aqui é o rolamento antigo do carro E o amortecedor antigo O único mistério que tem é o posicionamento do rolamento com essa bucha aqui Soltou aqui já Beleza Esse aqui é o rolamento Ele tem uma depressão aqui Bem na lateral Essa depressão aqui Então, essa bucha de encosto que vai Ela tem uma seta Na ponta dela E tem um ressalto Tem algumas marcas que o ressalto é quase que imperceptível Mas ele vem entre esses dois sucos aqui Tem dois sucos E vem esse ressalto Esse ressalto tem que encaixar perfeitamente nesse suco Que é o encaixe dele E essa é a posição certa Sendo que Não é apenas isso Na hora da montagem Com mola, com tudo Essa seta aqui Tem que estar pareada Com Esse buraco aqui Deixa eu iluminar aqui agora Esse orifício Tá Ele tem que estar Aqui certinho Entenderam? Ele tem que estar bem rente Certo Alinhado A posição vai estar correta Tá bom? O mistério todo é esse Tá É apenas isso Beleza? É um serviço Tranquilo Não é tão trabalhoso Mas Como vocês viram Requer bastante atenção Não é chegar, desmontar Sair botando de qualquer jeito Porque ele tem um ângulo de trabalho Né? Dá pra ver que a peça é angulada Então se você colocar um pouquinho torto Já era Vai ficar fazendo barulho Não vai ficar legal Então faça com bastante calma Beleza? Dica rápida Né? Querendo agendar o horário É só entrar em contato com o telefone Na descrição Ou 21 96586 1081 Esse telefone É apenas WhatsApp Tá? Sendo apenas WhatsApp Não vão conseguir Fazer ligações pra ele Somos localizados em São Gonçalo Rio de Janeiro Tá? Próximo ao Guanabara São Gonçalo Ok? Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa seu joinha E comenta qualquer dúvida Que eu sempre leio os comentários Muitas das vezes eu não respondo Porque não tem resposta Né? Mas Leio todos os comentários Valeu? Um abraço Até o próximo vídeo Cerato Ótimo carro Além de bonito Mecânica ótima Excelente Dificílimo de quebrar Concorrente aí Palho a palho Com Honda Toyota Beleza? Valeu Um abraço Até o próximo vídeo